Então tá, quem copia os copiadores? Tivemos um pequeno atraso, mas a gente já tá aqui. Boa noite pra todo mundo, é um grande momento. Gente, como vocês sabem, essas lives dos dois quadrinhos existem pra gente ser feliz nesse período de quarentena. Então só reúno aqui gente bonita, gente especial. Então aqui do meu lado, opa, desse lado tá o Paulo Daniel, que aí no caso fecha com a parte de bonito, né? Aqui embaixo tá o Rafa. Ah, só pra consultar, Paulo... Família da Rémi, né? Todos aqui são artistas, menos eu no caso, eu tô aqui como host, leitor e cargador de regra, mas o Paulo é quadrinista, autor do quadrinho Maillet. O link tá aqui embaixo, vocês podem seguir essas pessoas lindas. Rafa Pinheiro, um dos homens mais bonitos do YouTube, tem que admitir. Editor do Universo Barat, quadrinista e modelo. Só pra você, modelo privado, cara. Por isso que vocês saíram depois da festa, dado o evento, mais cedo, né? Tá explicado. Tá de bobeira, cara. E é bom sair com o Rafa, cara. O Rafa é baita parceria pra dar barulho. Olha aí, cara. Só piora a coisa. É que eu pago drink, entendeu? Pô, vocês sabem que a internet, a memória é pra sempre, né, pai? É. É o print. Ó, e aqui, logo, peraí, cadê? Tá, logo, aqui tá o Daniel HDR, meu querido amigo, parceiro, já há anos aqui no canal, a gente faz uns vídeos que eu acho que são alguns melhores já produzidos no YouTube, humildemente. Exatamente. Tudo é um cara que é um monstro dos quadrinhos, desenhista Marvel, DC, Dark Horse, Boom e tudo, Daniel, certo? E já dei várias dicas de cozidos na airfryer pro Vim, no nosso último telefonema. Falamos de pão na airfryer, falamos de, como é que é, massa na airfryer. Mas de cozido, rapaz, sério? Sim, na airfryer, cara. Pedro, eu vou querer esses bisuí também. Não, eu vou te ensinar uma outra dica, faz miojo na cafeteira, cara. Eu aprendi com a Helena Eng. A Helena Eng, cara, você foi magnífico, cara, magnífico. O lance é parar de comer miojo que faz mal. Eu sei. A galera já tá participando em massa aqui, olha só. Gosto só do Paulo e do Daniel, diz a Samela Hidalgo, olha só. Ela tá falando de você duas vezes. Ela gosta do Paulo e do Daniel, não do Paulo e do Daniel HDR. É o Paulo e o Daniel, né? Então, não me gostou perfeito. Beijo pra você também, tá? O Teste tá aqui também com a gente. Abraço, Guilherme. Um outro pai, uma lista, né? Paulo não fala, ele palestra. Ah, eu falei. Daniel, tu tem um canal de vídeos no YouTube, né? Olha só. Tenho. Tenho o youtube.com.br danielhdrarth, que inclusive ao término dessa live estarei desenhando ao vivo. Então, recebo todos vocês lá pra gente falar um monte de asneira. E quem também me segue no Twitch, tá sabendo que eu tô no twitch.tv barra danielhdr, né? Estamos nos reinventando aí, desenhando pra galera. O Daniel talvez seja o artista que mais tem produzido live durante toda a quarentena. Tipo, é todos os dias, né? Produção total. Não é todos os dias não, cara. Senão, daqui a pouco eu fui no banheiro, larguei uma toletão desse tamanho. Teriam visto também. Comic House também tá aqui dando parabéns pro melhor talk show da noite. Olha aí, que momento. Olha que bonito. A Laís tá dizendo que ela veio pra essa live esperando baixaria e fiasqueira, porque... Fiasqueira. É que ontem foi... Oi, gente. Vem pro lugar certo. Então, eu fiquei sabendo. Eu tava lá com o Load ao vivo e eles me falaram... Cara, porque deram um ban no canal do Vini. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Não, ele passou as cenas do The Boys, aquela lá das tripas da baleia. Eu fiquei... Como? Não, não. Teve coisa bem pior. Sério? Teve coisa pior? Rapaz, eu tô com o forte. Eu tava dando aula ontem, não vi não. Nossa, Tchê. Pior... Não, não, Vini. Você tá mudado. É a barba. Não é mais do mesmo. É a barba, é. O Vini deixou a barba. Virou o açougueiro, praticamente. O Vini the Butcher. Não te reconheço, mas... Vini... Vini the Butcher. Cara, eu tô mais pra Rio de Mijão, né, cara? Mas vamos lá. É com essa autoestima que a gente já abre aqui os trabalhos. Olha só. Gente, só pra contar. O que a gente vai falar hoje? Sobre o quê? Tem um cara chamado Greg Land, que é um artista que ficou muito conhecido, principalmente por conta do Quarteto Fantástico. Que aqui, inclusive, é uma capa dele, só pra consultar. E, assim, vamos lá. Por que que esse cara é tão relevante assim? Essa é uma discussão já bem conhecida no meio dos quadrinhos, que é a questão de originalidade com os recursos digitais, né? A gente tem ali, a partir dos anos 2000, um boom de tudo que é recurso. E o Greg Land, ele é um cara que se destacou inicialmente ali nos anos 2000, porque ele tinha aquele trabalho em widescreen, imitando cinema, e com figuras extremamente realistas. Então, ele é um cara que tava surfando naquela onda do Brian Ritchie, sabe? De fazer quadrinhos super ultra, parecidos com cinema. E dá pra dizer que até ele surfou, talvez ele tenha surfado na mesma onda, literalmente na mesma onda que o Brian Ritchie, né, gente? Atrasando igual também, que entrega. É, que ele disse assim, ele disse assim, eu vou ser que nem o Brian Ritchie, a diferença é que eu não vou demorar dois meses numa revista, ou seja, vou copiar. Aí, não tem como ele demorar, né? É, que o Brian Ritchie tem essa característica bonita de que ele atrasa sempre. É. Marca registrada. Mas, assim, surgiu essa polêmica, e você não tem ideia, esse cara já ficou em listas de quadrinistas que mudaram a concepção de arte no meio dos quadrinhos pra pior. Se você tem uma ideia, um site fez uma votação, porque é muito surreal o que eu vou mostrar agora. A framboesa dos quadrinhos, né? E por que a gente tá falando desse assunto agora, tá? Porque no dia 1º de setembro, ou seja, esse mês ainda, ele foi acusado de plágio por um artista chamado Tristan Jones. Essa capa aqui, o Greg Lenz fez pro Omnibus da Marvel Comics do Alien. E aí, o Tristan... Cara, imagina isso. Vocês quadrinistas. Do nada, tu tá ali de boa e aparece na tua timeline um desenho teu numa capa da Marvel. Aí, ó. Cara, foi Greg Lenz. E a reunião. Caralho. Eu não tinha visto... Eu não tinha visto o comparativo, eu vi as imagens em separado. Tá ligado quando você vai apresentar, você fez o trabalho de escola, seu colega chega atrasado, falou, meu, deixa eu copiar as respostas aí rapidão. Aí você fala assim, ó, meu, copia, mas não deixa igual. Não tem como, né, cara? Ai. Meu, olha isso. O cara até o rabo. Ele tirou o rabo de um desenho e misturou com o do outro. Mas então, isso é um negócio, gente, que não começou ontem, não. Isso aí se faz, ó. O Hollywood já, inclusive, falava que a boa é isso aí mesmo. Tem que copiar mesmo. O Jerry Ordway falou também, assim, que o Jerry Ordway, ele tentava não usar referência fotográfica, não copiar, porque ele achava que era roubar, né? Aí, quando ele entrou no mercado publicitário e no mercado de ilustração, ele percebia que todo mundo fazia isso. Mas ele mesmo assim, ele procurou melhorar a parte da anatomia dele. Eu vou enfatizar um pouco, ou melhor, dar um pouco mais de base do que eu acabei de dizer. O Greg Land, ele sempre me parecia um cara, assim, que a parada dele é pegar o serviço, entregar o serviço e me passa o próximo trabalho. Então, assim, o problema é o que ele escolheu pra se tornar eficiente nesse sentido. Porque um editor que sabe que o cara faz esse tipo de coisa e chama ele, trabalha pós-trabalho, ou ele é muito ingênuo, ou ele tá cagando, da mesma forma que ele possa estar cagando. É, a sua vista é grossa, entendeu? É, com certeza. Aí, pra vocês terem uma ideia, esse cara, ele até hoje, não é só essa capa Omnibus que ele tá fazendo. Ele fez uma fase daquele Hulk Erine, sabe aquela arma X, na verdade? Que surgiu aquele Hulk misturado com Wolverine. Vocês chegaram a acompanhar isso aí? Rapaz. Um Hulk sim. Eu fico ouvindo falar dessas coisas do quadrinho do Esperador hoje em dia, eu fico até... O que tá acontecendo? Essa é a fase que eu disse pra mim mesmo, não compro mais. Eu tô tão longe disso tudo. Você sabe o que parece? Parece que é uma paródia das paradas, tá ligado? Hulk Erine é muito, né? O incrível homem de tu e Hulk Erine, né? Imagina. Ai, ai. Mas enfim, segue o baile. Teve fase dos X-Men há uns três anos, mais ou menos, que a Marvel chamou o cara. Ou seja, mesmo com todas as polêmicas que a gente vai falar hoje. E, gente, assim, a gente só tá esquentando. Vocês vão ver o que a gente vai mostrar. Assim, mesmo com tudo isso, o cara continua sendo chamado. Então, acho que é isso que o Daniel falou. A galera, cara, ele vai entregar o trabalho, a gente precisa, whatever. Mas eu vou entrar num ponto aqui... Perdão, fala aí. Não, não. Ou daqui a pouco é isso, assim. É tipo, você vai gerar burburinho em cima de um trabalho só pelo nome do cara. Seja pro bem ou pro mal, vocês vão falar sobre a obra, né? E não só isso. Será que, assim, nós, a gente faz quadrinho, a gente tá aqui acompanhando o quadrinho. A galera que tá acompanhando aqui o ilustríssimo canal, né? Se importa com isso. Se importa com as tretas, né? Mas será que o leitor médio, que paga as contas da Marvel, assim, não vai nem saber. Assim, vender o gibi, os caras querem ganhar dinheiro, sacou? É, eu acho que entra também um pouco desse tipo de participação do leitor, né? Porque o leitor, sendo mais novo, ou até sendo mais velho e não tendo lido de tudo, ou tendo contato com todo quanto é tipo de artista, ele tá cagando também pra isso. O cara que não sabe também quem é Greg Lentz, simplesmente quer pregar o gibi do Alien, porque ele gosta da franquia, também não tá dando bola. Mas, assim, quando tu é um artista, quando tu é um ilustrador, e aí tu procura ser, tu te esforça pra ser o melhor, pra resolver as coisas de uma maneira eficiente, ter o mínimo de erro possível no teu trabalho, ou então deixar o teu trabalho ágil, né? cumprir com as expectativas que o teu público tem sobre esse teu trabalho e o teu contratante também, quando tu vê esse tipo de postura, eu não digo que é revoltante, eu digo que é vergonhoso. Tipo assim, é o Jacquin dizendo, você é uma vergonha pra profissão, sabe? É muito delicado, sabe? Nessas horas, cara, é sério, velho, é sério que eu vou falar. Se alguém quiser achar que eu tô cagando hack, é polêmico... Nessas horas, eu vejo que até o live tem valor, cara. Porque ele... Deixa eu segurar a minha internet que ela quase caiu. Peraí. Cara, até ele tem valor, cara. Porque ele, por mais tosco que possa ser, ele ainda é autêntico, sabe? Um cara que fica tentando mimetizar, 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 aí fica fazendo o revamp dele mesmo, o tempo todo. É isso que eu ia falar. Cara, sabe? É muito... Ou o cara tá no automático e diz assim, ó, eu tô fazendo um pé de meia, logo eu vou mandar tudo isso pra puta que eu pariu, sabe? Não tô nem a isso, pra mim não é arte, sei lá se ele pensa assim. Ou esse cara, ele simplesmente... não tem escrúpulos, sabe? E aí tu pensa... O cara ter uma visão descompromissada é não ter escrúpulos? Não, é com o modo como ele vê o trabalho. Então aí é o ponto de vista dele. Agora, se o cara fala na maldade mesmo, sei lá, velho. Mas sabe que... Até o Rafa levantou uma coisa do leitor médio, né? Cara, esse artista, ele é a cara do sebo. Você vai em qualquer sebo, todas as revistas são quase dele, lá da Marvel. Então, assim, são revistas que são altamente descartáveis, né? Por mais que elas já tenham gerado a grana, são revistas que a galera abre mão porque não tem vínculo nenhum, porque vê que é superficial a parada. A minha preocupação é só com relação ao outro artista, né? Aos outros caras que ele vai lá e rouba, seja dos quadrinhos ou de outra parada, e aí é você lesar o outro artista, né, cara? Isso pega mal pra ele, né, cara? Porque é aquele negócio... Eu não sei se quem acompanha o canal aqui tá ligado, que todo mundo do quadrinho se conhece. E não é só o Brasil, não. As pessoas se conhecem. Todo mundo troca e desce, encontra e vindo, sai tomar uma cerveja junto. Nós, inclusive, aqui que estamos nessa live. Então, esse cara que sacaneia a galera que sai com ele, vamos parar de sair com ele, entendeu? É uma situação que é ruim, é chata pro cara, sabe? É aquele cara que todo mundo tá conversando, aí chega um maluco, e aí todo mundo fica em silêncio. E eu preciso... Eu preciso fazer um complemento também aqui, e eu sou uma parte que me insiro nessa questão, que é a seguinte. Eu não sei qual foi o ponto de ruptura que se ele teve um passado de aperfeiçoamento, de aprendizado artístico, a curva de aprendizado dele, eu não sei qual foi o momento que ele ligou o Dane-se. Então tem uma má notícia. Calma, calma, calma. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu acho assim, ó... Eu, nos anos 90, eu já tinha uma formação de autor de quadrinhos, eu já tinha as minhas influências de quadrinho japonês, de quadrinho europeu, e de coisas de comics que não estavam, digamos, bombando nos anos 90. Que a ponto de eu entrar no mercado americano, e ter o meu agenciador naquele período, e eu nem tô me referindo à figura do Elcio de Carvalho, o Elcio de Carvalho sempre foi um cara incrível, mas na figura do David Campich, que tinha a postura na Glass House graphics, que era o seguinte, você tem que desenhar como fulano. É o que tá vendendo, é o traço do fulano. Então, nos anos 90, tinha um monte de Jim Lee, um monte de Mark Silvestre, um monte daqueles que eram assimilando aquela estética da image. E no meu caso, cara, no meu caso... É, tu vê uma capa do Jim Lee, é. No meu caso, quando eu comecei a desenhar pro mercado americano, que eu tive que alterar um bocado do meu traço, que já não tinha mais nada a ver com o que eu já gostava de fazer e que hoje eu faço, assim, eu faço a brincadeira do Mike Deodato por um dia, porque o próprio Deodato, ele assimilou um bocado de coisas naquela época, pra ele se situar no mercado naquele período. Pegar o desenho dele agora, e pegar o desenho dele nos anos 90, ele emulava esses conceitos. E é onde eu quero chegar com esse meu argumento. Esse é o tipo de situação que mostra quando o cara sabe trabalhar com um conceito estético, com uma estética visual, e o cara que pensa que ele só tem que filtrar aquilo, chupinhar e tentar fazer uma parada parecida, flipando, invertendo, ou fazendo um Frankenstein de braço de um, perna de outro, não sei o que mais. Um bocado de gente naquele período ali, que eu tava desenhando pro mercado americano, usava isso como método de trabalho. Mas muitos desses caras, eles quebraram essa curva e começaram a botar o traço deles. E aí a gente tem um segundo momento da indústria de quadrinhos, pelo menos prestando serviço lá pra fora, em que você podia ser diferente, você podia apresentar uma outra coisa, sabe? Um outro tipo de traço. E muitos desses autores que trabalhavam já naquele período que eles precisavam emular essas coisas, como foi o caso do Luke, eu mesmo já tinha, às vezes tentava pegar um close-up que o Deodato tinha feito de outro jeito, mas eu era auxiliar dele, eu tava meio que, né, usando as referências que eu tinha do traço dele ali. A gente jogou isso de lado e começamos a ser a gente mesmo, sabe? Sim. Nas páginas. É isso que eu tô falando, eu não sei, tu pode tá pegando um desenho de 1900 e lá vem pistola do Greg Lennon, mas eu não sei o passado dele antes disso, Vinícius. Eu não sei qual foi o momento que ele disse assim. Aqui ele começou. E eu até acho compreensível, como tu tá dizendo também, né, um artista que tá começando, ele... Porque ele era novato, exato, ele era novato. E aí, qual foi o momento... Acontece, daqui a pouquinho o Marte vai pular em cima mesmo, o nosso gato aqui em casa. Eita, o gato do Rafael entrou na live agora. É. Deixa eu dançar o dia não, então. Mas é isso aí, sabe? Resumindo, ele tá agindo como um amador até hoje. O que é um absurdo hoje, pensando, olha aí que figura, cara. Aria. Peraí, 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 peraí. Com licença. Olha aí. Olha que figura. Dois gatos. Nossa, ele parece uma barra de chocolate, aquelas que fica meio... Sabe? Ele é um frajolinha que... Assim, gato da audiência, né? O Marte, vem cá. Né? É isso aí. Chamei ela pra isso, afinal de contas. Ó, a Amanda tá até aí no chat também, já comentando, ó. Daqui a pouquinho a gente traz o Marte. Mas, cara, eu acho que é isso. Deve ter tido um momento, deve ter tido um momento de ruptura que ele ia começar a pegar toda essa bagagem do que ele tava aprendendo e mostrar realmente o traço dele, mas ele foi pro caminho oposto. Ele tá nessa sistemática, pelo que eu tô vendo. Então, desde o tempo... É, então, vou fazer aqui um advogado do diabo e não defender o cara, mas tentar entender como que ele chegou nessa situação. É o que eu falei é um pouco também. É, pois é, exatamente, um pouco disso, porque, ok, não se faz isso, não é maneira, mas como que o cara, será que ele é mau, ele é um vilão maquiavélico, tá ligado? Muito provavelmente, ele acabou lidando com uma situação que é muito comum no mercado de quadrinhos, até mais lá fora, daí ele vai receber mais do que eu até, que é prazos insanos, entendeu? Ou então, tu faz a parada, o editor fala pra você, não falta um minuto, ó, muda ali tal coisa, faz de novo aquele quadro lá. Puta, vou ter que dar um jeito, entendeu? E o cara acaba usando artifícios pra dar o jeito tantas vezes que vira meio que o padrão, sacou? Chega um momento que ele nem precisa mais do prazo apertado pra chegar na solução porque fala, ah, cara, se eu resolvo mais rápido mesmo, então faço assim de uma vez só. Entendeu? É uma preguiça, é um... Não sei se é pior ou melhor, né? Acho que é um pouco menos pior, eu diria. O cara, ele não faz porque ele é mal, porque ele quer ser outro cara, sabe? Ele faz porque ele, ah, é mais fácil, é mais rápido, tem minha vida, entendeu? É o cara que não vê o quadrinho como prioridade, é o quadrinho que é o trabalho dele, ele quer fazer aquilo ali pra você paga, Eu acho que o que tu falou, Rafa, de não ver como prioridade, talvez traduz um pouco do modo como ele vê a mídia. A gente, autor, assim como o fã que se informa mais, ele vê a mídia como algo muito valorizado. E, sei lá, se tu for falar, vamos supor, vamos pegar bem direto, assim, tu vai falar com uma pessoa que tem uma tradição como um escritor clássico, e aí tu diz, olha, mano, você vai escrever roteiro pra um desenho animado, e ele pegou aquela parada pra fazer uma grana, e aí deu certo, ele engatou uma coisa na outra. Só que ele usou, de repente, métodos que pra ele é bullshit, pra ele é bobagem, né, que não, é uma, vamos dizer assim, uma mídia que pra ele é fugaz. Eu não sei se o passado mesmo do próprio Grayliano encarar o desenho dele como algo que é só pra pagar as contas, e ele não tá passando uma mensagem, não tá passando... E quando ele era criança, ele era que nem o Buri que o Daniel especificou, as crianças copiavam um dele no colégio, aí eles estavam sendo vingados, né? É. Pode ser, pode ser. Cara, isso é do lado. Ou daqui a pouco ele é uma inteligência artificial, e aí ele tá, tipo, gerando imagens. Cara, temos três inteligências artificiais, então, o Silvio Santos, né, que ele tem o cabelo dele, ele vai no Jassa, porque deve ter um slot com memória ali, que eles implantam gírias novas, essas coisas, né? Porque, sei lá, né? e o Greg Lange e provavelmente, sei lá, não andaram desenvolvendo um software que montou um retrato clássico, porque ele pegou algoritmo de diversas formas, como vários artistas estavam desenvolvendo os olhos, nariz, boca, formato do rosto, e ele monta um autorretrato usando todos esses algoritmos visuais. Cara, o Greg Lange, ele é o proto-algoritmo disso tudo, cara. É um outro papo de outro vídeo, né, de como que daqui a uns anos a gente vai ter gente, vai ter máquina fazendo arte, fazendo quadrinho, saiu, teve uma máquina que escreveu o quadrinho do Batman, do Homem-Aranha, eu acho, do Homem-Aranha, mandaram um algoritmo fazer o quadrinho, aí ele leu vários quadrinhos do Homem-Aranha pra escrever um roteiro de Homem-Aranha, e saiu uma doideira, ele matou bem, e aí, é surreal. Mas assim, eu vejo vários documentários no YouTube, por exemplo, de mangakás, os caras que, tipo, hoje, fazem tudo no digital, né, hoje toda arte é no digital, e aí eu tava vendo um mangá que se passava na era vitoriana, uma coisa assim, na França, e aí o artista, ele tinha brushes prontos da textura da roupa, do cabelo, então ele meio que desenhava a expressão do rosto, e ele ia fazendo a montagem da roupa das coisas, né, daqui a pouco, cara, o Greg Land criou uns brushes, e aí ele vai dando de brush, brush mulher loira, brush, 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 vocês já vão ver aqui, só pra mostrar, a gente já vai mostrar, porque a gente tá falando, falando, e agora eu vou apresentar o site, mas só pra mostrar, eu tenho um ponto nessa nossa discussão, que eu acho que assim, olhando de fora como fã, né, porque vocês são artistas, eu acho que quem tá fundando a barca, sinceramente, é a Marvel em contratar um cara que tem esse tipo de conduta, porque basicamente a Marvel tá pegando os próprios artistas que trabalham na empresa e dizendo, ó, o trabalho de vocês não vale tanto, porque eu tô pegando esse cara aqui, que, e aí eu não sei se é o Greg Land, porque eu não tô acusando ele de nada, só pra constar, alguém que de repente copia alguma coisa, e dando emprego pro cara, o que vai acontecer com isso? Ela tá diminuindo a classe artística, porque com certeza, meu, a gente tá no Brasil, lá nos Estados Unidos, como vocês viram, naquele post do cara ali que eu coloquei, teve 11 mil likes, o que deve ter de artista irritado com a Marvel com manter o cara com um cara como esse, que simplesmente diminui o trabalho de todo mundo, então eu acho até esquisito, cara, porque a Marvel tinha que dar o exemplo, sabe, tinha que mostrar, não, se esse cara tem essa conduta, bom, não vai poder trabalhar com a gente, porque a gente tem que respeitar a galera aqui da casa que mantém a Marvel, né, mas enfim. Ô Daniel, vou fazer uma pergunta pra ti, o pessoal lá fora, assim, mercado americano principalmente, tem muito da coisa, assim, do editor, se sentir assim, você trabalhar, você ganha mais trabalho com você vai ganhando confiança do editor, o editor vai tendo certeza do que você vai entregando, e aí é uma pergunta que eu quero, né, ver a tua opinião, assim, com quem já tá no mercado americano, você acha que pesa muito pro, pra o editor chamar que ele é artista, mais por ele cumprir o prazo do que por ele ser um excelente artista, isso, isso conta muito? O prazo é entrega, a entrega do material ali no deadline, cara, vai contar muito, tu pode ter autores que são bem medianos, e se eles conseguem ter pelo menos o trabalho dele entregue no prazo, e as vendas, digamos, são ok, né, a revista tem vendas até baixas, mas diluída num grande caldeirão ali financeiro da editora, pro editor, pra ele tá contente, ele, não digo que ele vai fazer a revista grossa, mas às vezes ele nem tá dando bola, ele simplesmente revisa o texto ali, continuidade e lá vai, mas cara, eu penso também o seguinte, hoje em dia, do modo como tu tem os meios digitais que podem gerar os comparativos, pra tu justamente associar as imagens, perceber que fulano flipou, que distorceu, que redimensionou, esse tipo de coisa, o próprio editor, sabendo que o fandom, que é algo que, assim, já matou dois, ou tu tá fazendo o compasso de música mais errado do mundo. Eu matei um só, outro eu errei. Mas então, assim, o que eu acho é que, conto o prazo, mas o sujeito que pega e não releva essa questão da qualidade ou do modo como esse sujeito chega pra cumprir o prazo, ele tá realmente botando o dele na reta, porque esse é o tipo de opinião que pode afundar mesmo um título. Eu já ouvi história do Greg Land dele recusar a commission, dele recusar a commission em convenção, porque ele justamente não quer se dar o trabalho de ter que criar uma coisa do zero, deixar o preço super alto pra ele não precisar ter que fazer lá, e se ele precisar fazer, ele vai pro hotel, pega alguma imagem de foto, fica lá punhetando a foto, if you know what I mean, e pega e reproduz, entendeu? Mas, cara, essa questão do prazo, ela realmente é uma questão, como é que se diz, muito séria. A gente nota, por exemplo, que quando tu tem títulos que são coordenados por pessoas que têm uma parcela criativa e sabe que o público que consome aquele título tem um grau de exigência alto, evidentemente, esse tipo de atitude, esse tipo de procedimento dele vai afetar o produto final e as vendas, né? Agora, a gente não pode, por exemplo, comparar um prazo, por exemplo, que ele recebe pra fazer uma arte toda digital, né? Ele é um artista todo digital, e pegar um outro cara, por exemplo, que faz também trabalho todo digital, que não usa esse recurso. A diferença entre os dois que eu percebo isso claramente, assim, eu vou pegar dois exemplos bem específicos, Stuart Timoney e o próprio Greg Land. O Stuart Timoney, ele era um cara que trabalhava com o realismo, um realismo que ele usava um 2D, porém, ele usava a área de sombra, moldava mais tudo, e ele ficava parecendo, nem sempre, mas ele ficava parecendo, às vezes, um Adam Hughes genérico. Ele na fase do Superman elétrico, lá, o modo como ele desenhava o Superman, a luz, tudo, lembrava muito o Adam Hughes. Aí, esse quadrinho dele, por exemplo, ele também tá fotográfico, mas tu vê que ele tá tentando limpar, né? Quando tu vê ele no Next Wave, que o Warren Ellis lá escreveu, que ele pegou e estilizou pra caralho, exatamente, em Neidade Secreta, muito bom, por sinal. Quando ele vai pro Next Wave e ele estiliza e ele falou, eu simplifiquei meu desenho porque eu percebi que eu perdia muito tempo com a anatomia, eu sei a anatomia, mas eu tinha que ser muito fotográfico e eu percebi que o meu desenho ia ficar mais natural, deixando ele simplificado. Quando ele comentou isso, aí tu analisa, tu vai ouvir um negócio desse do Greg Land? Não, ele quer ser o cara do realismo, ele quer ser o cara que faz as minas parecendo que estão fazendo um boquete, ele quer ser o cara que tá fazendo os caras, parece que eles estão gozando, ou então ele vai pegar o banco de imagem dele, como falou o nosso amigo Guilherme Teixe, pega o banco de imagem dele e fica se autorreferenciando, flipando, mudando o rosto, tirando o bigode, pegando a pose. Calma, que a gente vai mostrar... Não, esse spoiler não, esse é a carreira pelo que eu tô vendo do cara. Não, a gente vai mostrar a coleção de swipes aqui. Eu só queria tirar uma dúvida com vocês que é o seguinte, como vocês são desenhistas, assim, beleza, a gente entendeu que o cara, em algum momento, ele ficou hiperdependente de referência. Tá, vamos fazer assim, deixa eu já mostrar de uma vez, porque aí as pessoas vão entender o que eu tô querendo dizer. Olha só, galera, esse é um site dedicado... Eu achei que era do Bedin, eu achei que era do Bedin, o Central HQ, esse ícone, não é que o Bedin usa no Facebook? Pode crer, pode crer. Olha só, cara, assim, é inacreditável. isso aqui é uma coleção de todos os swipes e recycle, que eles chamam, né? Momentos que ele reciclou e momentos, inclusive, que é dito aqui que ele copiou de outro artista e eu quero a opinião de vocês. Olha só, tem, por exemplo, aqui uma referência, aqui, por exemplo, também um desenho que ele acabou utilizando por uma capa e a gente vê que é, nossa, hiper similar, mas vai ter exemplos... olha essa. Tipo, muito igual, mas vai piorar ainda, peraí que tem uns mais conhecidos aqui por baixo, ah tá, olha só, aqui ele usa modelos em vários momentos, calma crianças que não vai ter o que vocês estão pensando. Não vai ter bando canal de novo, viu? Calma. É, é que ele usa... Ah, aqui, isso aqui é basicamente ele reciclando uma única expressão da Sandra Bullock, então ele usa quatro vezes em quadrinhos diferentes. Mais uma aqui. Parece filtro do Instagram, né, cara? Tem uma... Cadê? Peraí, calma. Tem... Tá, olha só, meu Deus, o Sam Raimi, cara, que absurdo. Tem uma do coisa... Aqui, olha só, ele simplesmente reciclou quatro vezes a mesma ideia de capa. Tipo... Puta que pariu ir na capa ainda por cima. É ir na capa, exato, um negócio que pode estar esfregando na cara de todo mundo. Aqui, olha só, essa aqui ele usou quatro vezes também a mesma posição. Olha aí, mais uma vez, aqui uma modelo. Nossa. De novo. Assim, eu não tenho nada contra o uso de referência fotográfica, até porque o próprio Alex Ross... Esse é o ponto que eu ia tocar agora. Mas ele subverte a coisa, ele pega outros artistas também, ele pega ele mesmo e fica... É precioso, né, meu? É, porque assim, existe um... É muito difícil falar sobre isso, porque é um tema delicado, porque todas as pessoas usam referência, entendeu? Então, teoricamente, se você for julgar o cara como, ah, ele usa referência logo ele está copiando, você tem que julgar todo mundo, quem está aqui, nós, inclusive. Até onde ele vai, esse é o ponto, né? É, referência é uma coisa, agora o Xerox, tipo... É, onde você traça a linha, sabe? O Doug Lira, que está aqui no chat há pouco, ele falou que o problema dele é que ele não põe o tra... O Greg Lange não põe o estilo dele na referência fotográfica, sabe? Sim. Isso ele está certíssimo, e é onde eu quis botar a diferença dele com o... O Imonen, ele ia fazer, no caso, um rosto, um semblante, obviamente que a blocagem da luz, ele precisava de uma referência fotográfica. O Alex Ross também, para pegar toda a parte de renderização da luz, tudo. E o Imonen, ele pensou assim, cara, isso me toma um tempo do caralho, eu vou simplificar meu desenho, daí ele está sendo mais fluido no desenho dele. O Alex Ross parou de fazer página para não ter esse estresse também, não deixar o desenho dele travadão. E é onde entra esse cara aí. Fala, Paulo, desculpa. Não, o Renato Guedes, por exemplo, na época do Smallville, ele desenhava a revista, o quadrinho do Smallville, né? Então ele, eu já ouvi várias falências dele, ele dizendo que ele era, o trampo dele era fazer com que o desenho dele fosse igual ao Tom Welling, porque tinha que ser, tinha que ser a cara, né? E aí ele dizendo que para ele era difícil, primeiro que na época não tinha tanta referência na internet, a internet estava bem no começo, mas para ele era difícil deixar o desenho com movimento, mais suave, assim, porque era muito referência fotográfica, então você não tinha todas as fotos, você não tinha um 360 do rosto do artista, né? Então assim, ele não pegava uma foto e tirava uma cópia e desenhava, ele usava referência para um artista que existe, né? Então tipo, aí você ter referência e não copiar o cara, né? É, e não só isso, referência é, de novo, ela é uma referência, né? Então você pode, eu falo com meus alunos, falei com o Willis, semana passada eu acho isso, que você quer fazer referência, gente? Pega então o rosto de um cara, a roupa de outro, a pose do outro, o estilo de sombra do outro, e você faz um Frankenstein e o seu quadrinho, o seu desenho e tal, vai ter uma identidade sua porque ele é um fruto do liquidificador das suas referências todas que você jogou ali, entendeu? E bateu. Quanto mais referência você usa, mais na cara vai ser que você tá copiando o maluco, entendeu? Todo mundo olha, sei lá, eu gosto como o Moebius compõe as cenas, eu gosto como, sei lá, o Sean Murphy faz anatomia, eu gosto como, sei lá quem, o Eisner faz expressão facial, entendeu? Você usa um pouquinho de cada um e isso é normal, isso cria sua identidade como artista. O problema é que você tem um cara, eu gosto do Brian Hitch, ponto, tá ligado? Vou copiar o quadro do cara. É, isso vai acontecer muito... Fala, fala, Paulo, desculpa. Não, não, eu acho que existe um limite, assim, de todo mundo que tá começando, você olha como alguns artistas solucionam algumas coisas, né? Por exemplo, o Elvis, que era um cara que fazia parte do Dínamo, que é um cara que desenha muito, quando a gente fazia o curso do Daniel, por exemplo, e aí a gente fazia, sei lá, um tipo de cabelo, a gente tinha as piadas internas, tipo assim, ó, isso aqui é Daniel HDR. Ou você identificava que a gente desenhava igual o que o Daniel ensinou a gente a fazer ali no curso, né? Mas é muito, é muito, você precisa entender que assim, no começo você pode se agarrar nessa, nessa coisa de um arte, como um artista resolve tal coisa. É um ponto de partida, né, Paulo? É, mas aí você vai, vai criando a tua parada, senão você vai virar um filhotinho de alguém, né? Você vai, mas pode falar, isso aí. Não, eu ia comentar, eu acredito que, eu tenho uma associação de fatores aqui, que coloca ele, que é o comodismo, né? Que é, e esse comodismo gera pra ele uma zona de conforto, que ele provavelmente trabalha sempre com o mesmo editor ou com um grupo de editores que tá cagando pra isso, né? Ao mesmo tempo que tu tem um certo interesse, talvez, do público, que é o público comum que vai pegar um quadrinho e tá se fodendo com quem desenha, né? É porque se ele não se importasse, não acontecia, não passava, entendeu? Não passava, é o tipo de coisa que eu acho que ele tá mais pegando esses trabalhos e ainda em atividade, porque eles realmente devem pensar que eles não fazem a revista ou o quadrinho pro leitor que é fã, que ele tá procurando um trabalho original, uma identidade visual do artista, ele tá, sabe, ele tá pensando, é um quadrinho pra ler cagando, sabe? Uma pergunta pra vocês. O fã do Alien não vai... É, ele não tá comprando porque é o... Ele não tá comprando aquele quadrinho do Alien com crossover do Superman porque é o Kevin Nolan, sabe, desenhando lá. Acho que era ele até que desenhou o crossover. Ele não tá ali por isso, ele tá ali porque ele é fã do Alien e ele tá lutando com aquele sujeito de azul que o pai dele achava bacana e foda-se, sabe? É um pouco disso também. Mas assim, vocês acham que... Eticamente falando, eu não concordo. Eticamente falando, eu não concordo. Mas, cara, se tem espaço pra esse tipo de coisa, também é um modo como a indústria que produz esse tipo de coisa é um pouco mais sistemático do que isso. Não é só ele como uma uva podre, entendeu? É mais como uma coisa... Como que isso se permite sair, entendeu? O editor tá pra isso, né? A editora é uma validação, é um filtro que passa. Se aquilo chegou na gente é porque tem toda uma cadeia produtiva que valida de alguma forma aquilo, né? Não, tem um cara acima do editor e esse cara que tá acima do editor, ele tá botando pressão no editor pra entregar no prazo e o editor precisa de alguém que resolva o problema dele e o Greg Lennon vai resolver. É, mas eu acho que isso acontece porque é um cara que tá muito tempo no mercado. Eu acho que se ele fosse começar hoje, se ele fosse entrar no mercado hoje, americano, eu acho que ele não teria esse espaço. Aí a gente entra numa outra questão. Foi mal, te cortar. Um complemento. Termina, termina, termina. Não, eu acho que é isso, eu acho que o mercado hoje, eu acho que ele tem esse espaço por tudo que ele, pelo tempo que ele fez, pelas pessoas que ele conhece, pelos caminhos que ele já fez profissionalmente, mas eu acho que se ele começasse hoje ele não chegaria lá. É, então, é um lance que eu até falo, eu tenho um vídeo sobre isso depois que vou no meu canal pra assistir, que eu falo sobre três pilares da indústria, do quadrinho de forma geral. Tem coisas que a gente não faz por mal, acontecem, que é o cara mandar bem, a gente acha que ah não, eu desenho super bem e vou ser um bom artista na Marvel. Não, isso é uma das coisas. Desenhar bem, cumprir prazos, então o cara desenha super bem, mas ele entrega atrasado, irmão, tá fora. E a terceira coisa, a gente esquece, é um cara fácil de tratar. É, é um cara de gente boa, entendeu? Um cara na moral, bom de lidar, entendeu? Se você tiver pelo menos dois desse, você já faz, entendeu? Os caras estão feitos. Deixa eu mostrar pra vocês alguns exemplos que, pelo menos do que eu como fã, acho, e eu quero a opinião de vocês também, por favor, olha só. A gente tem um exemplo do Mike Diodato, que ele fez alguns posts no Instagram dele há algum tempo, e cara, eu achei muito legal de ver. Olha só o processo criativo do Mike. Basicamente, aqui a gente tem o Xavier, né, em várias posições, inclusive ele brinca com a luz e tudo mais, e aí vai indo, aí chega num ponto que a gente vai ter a página aqui, ó, aqui um close, né, nele, tomando café, e aí a gente, ah, não é o Xavier nada, é o Norman Osborn, e aí a gente tem o Osborn justamente naquelas cenas, ó, tem o close ali embaixo, tudo, e tem um outro exemplo. Inclusive, o Deodato com a perninha cruzada, de uma maneira bem sensual, também é o primeiro quadrinho ali também, é a pose do primeiro quadrinho. E aí a gente tem esse outro caso, que é um outro amigão meu aqui, no caso, outro amigão não, não sou amigão do Mike Diodato, mas o Ryan, amigo meu aqui, ele, não, o Mike Diodato é esse cara muito legal, mas a gente não tem muita intimidade. Bom, aí o Ryan, ele apresenta o processo criativo dele, desse print, que inclusive, Tom Holland acabou autografando, e o Ryan presenteou ele na Comic Con, e ele mostra como ele chegou lá, né, é o Homem-Aranha batendo uma, fazendo uma selfie, então ele brinca com isso. E ali a gente vai parar lá no Greg Land, peraí, se eu voltar duas eu chego no Greg Land. Qual é a diferença que a gente tem aqui? O Mike Diodato e o Ryan, eles criaram a sua foto referência, eles fizeram o trabalho de se fotografar, e cara, quando vocês param pra ver a sequência de fotos que o Mike Diodato faz, velho, pra tudo ele usa ele mesmo como referência, é incrível, assim, e obviamente tu não percebe. Mas qual é a diferença? Não, e tem mais ali, né? Tem mais, porque eles usam, eles, existe uma composição ali, né? Até a composição, ela vem, ali como o Mike Diodato usa, por exemplo, ele vem de uma narrativa, né? O cara construiu isso, o Alex Ross fazia isso muito também, né? Com os artistas, ele construía a composição, ele tinha a intenção da luz, ele queria ver exatamente de onde vinha, tipo, não era, não era Google, né? Não era tipo, ah, Google era tipo, homem sentado, perna cruzada, foto de uma mulher pelada. Agora. Buma, nua, pelada. Só pra contar, qual é a diferença, então, que eu vejo? O Greg Land, ele não criou essas imagens. A imagem que ele utilizou aqui pra fazer a sua Storm, que inclusive parece realmente que ela tá num filme pornô, né? Não é, cara. Isso aqui, ele não bateu essa foto, né? Então aqui, por exemplo, e aí eu quero discutir com você o seguinte, qual é o limite que tu tem pra poder usar uma foto dessas e se isso é certo ou errado? Nossa, delicadíssimo, delicadíssimo. É, porque determinar o que é certo e o que é errado é foda, né? Mas, é complicado, assim, eu acho que não teve trabalho artístico no sentido, assim, de você montar uma narrativa, de você criar algo seu, de você construir, né? Por mais que modelo vivo desiste, né? As pinturas, a arte, né? Eu, por exemplo, o Tony Harris, que é o desenhista do X Máquina, ele se utilizou muito dos amigos, da família, pra tirar foto e fazer os personagens, os likeness dos personagens são referência, né? A amigos, a pessoas próximas também. Eu, quando eu fiz o Smallville Season 11, foi o mesmo aspecto também. Eu fiz muitos personagens que são referências a conhecidos, a colegas de estúdio e etc. Sim. E esse tipo de associação, talvez de tu pegar um postural de uma foto e uma referência de iluminação de uma foto, que é o que a gente tá falando aqui, cara, ah, quem deu o dislike na live, o Bruno tá falando, foi assim. Foi a Samela. Agora a gente vai a Samela. Foi a Samela, só. Mas assim, o que eu tava comentando, é que o, o que acontece, no caso do Greg Land, é que ele tal, usar a propostural, de repente, pro escorso de uma figura, pra uma perspectiva de uma mão, tem muito desenhista que usa, mas o processo de aprendizado, também, de muitos artistas, pra, essa foto é de pôr, por favor, não. Essa foto, ó, 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 foi isso, cara. Pode ser. Não, sério. Mas assim, tem muitos artistas que utilizam da referência fotográfica, pra pegar, muitas vezes, o escorso da figura humana. A aula de modelo vivo, por exemplo, ajuda o desenhista a distorcer a forma que ele aprende de maneira bidimensional, pra botar em perspectiva, seja um rosto, uma mão, uma perna, um corpo inteiro, e estabelecer esse movimento do personagem. Às vezes, nessa pressão exacerbada, assim, de ter que terminar o trabalho, eu até acredito que, se ele mesmo não parou pra tirar a foto dele, né, fazendo a pose, como o Deodato, e tantos outros fazem, ele talvez tenha recorrido à internet. Eu até entendo de ter sido, eventualmente, mas quando tu tem isso como uma constante, cara, isso é um absurdo. Um modo desoperante, né? E eu, eu olhando aqui rapidamente nos comentários, eu ouvi o comentário do meu amigo Eric Blake, falando que o editor não quer ética. Eric, eu sou teu amigo, mas eu vou ter que discordar. Nem todo editor age assim. Em todos os meus anos de DC, ó, em todos os anos que eu tive na DC Comics, na Marvel Comics, eu trabalhei com editores que estão preocupados com a tua evolução, e editores que estavam cagando pra ti. Eles só queriam saber se realmente entregava no prazo. Tá? Nem todo mundo age assim. A gente não conhece o funcionário de uma empresa que pega e simplesmente vai lá, trabalha, bate o ponto e volta, ele tá cagando. Não dizem que, ah, funcionalismo público é assim. Ah, professor de escola pública é assim. O Vini é professor de escola pública. Ele se importa com o que acontece na escola dele também. Sabe? É o que eu digo. Toda classe, toda classe, toda classe profissional pode ter as pessoas que estão engajadas, que vão se preocupar com todas as etapas do processo. E tem todos os caras que estão cagando. Sabe? Pra isso. Em todas as áreas. Eu conheço um monte de colega meu profissional, não vou dar nome, que tá nisso no automático. Que não dá bola, que não tem mais tesão. Galera, eu conheço o quadrinho nacional que deu swipe em coisa. Nem falar. Tem vários, tem vários, tem vários. Hoje eu swipe em coisa. Não vou derrubar a live. Mas falando sério, falando sério, não dá pra generalizar, né? Assim como o uso da referência fotográfica, ele é necessário, seja por uma questão de prazo ou por uma questão de versatilidade pra tornar aquela ideia que tá na tua cabeça e tu não consegue passar pro papel naquele momento, tem outras ferramentas que dá pra fazer isso. Agora, no caso dele, é sistemático, sabe? E chega a ser meio vicioso, sabe? É muito estranho. Uma vez chegaram pra mim e pegaram a capa aquela do John Byrne, que eu adoro John Byrne, você sabe. Do Quarteto Fantástico, que tem o gladiador erguendo coisa, ele segurando o Senhor Fantástico e o tocho humano é desmaiado, tudo. E aí, ele quando foi desenhar o Superman, depois desse run dele no Quarteto Fantástico, ele fez uma capa do Superman, erguendo o bloco e segurando um outro cara da Legião dos super-heróis, mesma composição. Ou seja, se auto-referenciando. Cara, tu até poderia dizer assim, pô, Byrne, por que que tu não botou ali Byrne after Byrne na capa? Sabe? O McFarlane mesmo, sabe? Pegou, fez a capa do Spawn 300, botou o Spawn na mesma pose do Aranha. A capa do Homem-Aranha 300 pro Amazing Spider-Man 300 pro 301, que é a mesma pose que o McFarlane fez, ele só fez o uniforme preto e o uniforme vermelho e azul. Sabe? O cara pode se perguntar assim, tá, mas por que que ele tá auto-referenciando? Aí é o que eu me pergunto. Uma coisa é tu fazer isso de vez em quando numa capa, pra ser tipo um chiste. Uma capa icônica, né? O chiste, uma piada, assim. Mano, no jibim inteiro é suicídio, não sei, cara, eu acho que é um suicídio artístico, velho, sabe? É enfiar o dedo no cu e rasgar até a nuca, mano. Não! Não, sabe? Agora, se ele é o dono da cara dele, se ele tem gente que ainda dá dinheiro pra ele pra cumprir um jibim no prazo pra fazer isso aí e gente ainda bate palma, cara, eu não aceito isso, velho. Na boa, eu não aceito. E eu não tô falando isso porque eu não desenhei ou porque o Paulo Daniel não desenhou ou porque o Eric Blake não desenhou essa fucking revista que esse cara fez. Simplesmente é antiético, cara. É um desrespeito com outros artistas que ele andou plagiando. É um desrespeito... Cara, sinceramente, velho, eu não sei se esse cara teve escola de arte, mas se eu tivesse sido professor de arte dele, eu ia ter vergonha que ia parecer que eu não ensinei esse cara dinheiro. nem ensinei esse cara a fazer a coisa direito. Dinheiro se ensinou porque ele tá ganhando. Bom, pra tentar diminuir um pouco o clima da live depois dessas declarações cortes do Daniel, cara, também a internet é... Vamos ser sinceros, os caras da internet são muito bons, né? Peraí, só um minuto. O cara conseguiram catar... O cara copiou a junta do boneco ali mesmo? Isso! Meu, os caras caras... Não, mas só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Esse aí eu achei ok. Esse aí eu achei... É um boneco, caralho. Sabe, é um boneco. Fazer uma referência de um brinquedo. Tudo bem, mano. Sabe, uma... Mas era o contexto da página ali? Eu vou pegar água. Com licença, eu vou pegar água. O que eu acho engraçado aqui é a capacidade do cara que criou esse site de achar o boneco que ele usou pra usar de... pra colocar uma referência. Exato, porque tem que fazer uma lógica reversa, né? Tu tem que, tipo, desconsivir... Mas então, eu acho que não. Eu acho que nesse caso específico ele pegou um boneco... Porque boneco é molde, literalmente. É molde, assim que faz o boneco. Ele achou um boneco que parece com o que ele usou ali e botou tanto que na perna, olha só. Tem uma junta que não tem. O boneco do... Do... Do Richards aqui, ele tem aquela perna que roda, assim, pra fazer outro movimento. E o boneco do lado não tem. Então é complicado, porque a gente tá de má vontade já. É muito fácil pegar o maluco e tudo que ele faz tá errado, entendeu? Sim. Não que a gente esteja certo, não é o caso. Mas é muito fácil tacar pedra no maluco e já tá sendo crucificado, entendeu? Tem duas referências. Eu já tomei o meu remedinho, agora eu vou ficar calmo. Tem dois artistas que eu acho muito bons, assim, que usam referências, assim como mostrou o Deodato, o Alex Ross, um que é o Paulo Riviera, né? Que é um cara que usa muito 3D, muito, né? Os moldes 3D, mas aí ele usa o 3D pra referência da pose, das cenas que ele vai fazer, se usa, e o John Paul Lyon também, né? Era um cara que usava muita fotografia, muito 3D. Você pega umas capas, assim, as últimas capas que ele fez, extremamente complexas, e aí você vê que é um desenho tão real, ele pega uns navios, uns barqueiros, uns negócios, que tu vai ser, mano, não tem como o cara ter desenhado, o cara tem que ter tido uma referência fotográfica ali, porque tá quase, é, tá quase técnico, sabe? Tem o, tem o, desculpa, fala, fala, falei, falei. Eu tenho um bom exemplo pra dar aqui, e é de um artista que ilustrou um personagem que eu e o Vini, em particular, gostamos muito, que é o Alex Maliv. Se você pega o run do Alex Maliv dentro do título do Daredevil, com o Ben descrevendo, tu percebe que ele tem recurso fotográfico ali, bastante recurso de filtro de Photoshop pro cenário, ele mete um posterize, um photocopy, desgasta, ele pega o outline da linha, tudo, sabe? Cara, a gente vê isso ali, mas tu tem uma proposta estética, e tu nota que tem rosto desenhado, tu nota que ele usa fotografia de referência de vez em quando. e aí a gente também nota o seguinte, quando tu vai ver o trabalho dele lá no Cavaleiro da Lua, tu percebe que a parada é estética, é artística, tá desenhado ali, entendeu? Aqui, Daniel, exemplo pra tu te basear, aqui, aqui, obviamente, ele usou uma foto. Sim, uma foto manipulada, exatamente. Mas tu nota que é a proposta estética da história inteira, tá ligado? É onde eu quero chegar. É, então, a gente não vê onde é que a gente traça o limite, né? Esse que é a dificuldade, na verdade, né? Todo mundo aqui, a gente concorda que o Greg Land passou do ponto. Mas ninguém nós conseguiu... É, ninguém nós conseguiu... Ó, é aqui. Aqui que eu boto a linhazinha na areia e falo daqui pra cá é escroto, dali pra lá tá tranquilo de fazer, entendeu? Eu acho que um começo desse limite é você roubar a arte de outra pessoa, né? Acho que o começo de uma parte desse limite mora aí, né? De você não roubar a arte de alguém. Uma coisa é você fazer referência a uma... uma capa, uma cena, algo. Mas acho que o começo é isso, você roubar a arte de outro artista, né? É, porque, por exemplo, eu, nos quadrinhos, quando eu tinha tempo de desenhar quadrinho ainda, eu fazia... Muita referência de 3D, né? Eu uso muito cenário de 3D. Não de personagem, mas de cenário. E eu ficava me sentindo mal. Cara, eu uso 3D. Será que eu estou roubando? Né? E pra pensar, cara, eu modelo de 3D, tá ligado? Eu levo semanas de fazer esses modelos. Até que ponto que eu... Não usar 3D, pra dizer que eu não usei 3D, é só um preciosismo de que eu sei desenhar isso, sabe? E sendo que eu podia contar a história melhor, mais rápido, com o 3D, né? Então, mas será que esse argumento eu não poderia usar como o Greg Lang falando? Tá ligado? Onde é que a gente traça esse limite? Isso é muito difícil. Rafa, o Battlestar Galactica que eu fiz agora, recente, as naves, por exemplo, da Galactica, eu peguei modelos 3D e fotos pra ter referência de ângulo. Até porque é uma franquia, eu tenho que seguir um padrão, daquele tipo de coisa. Aí as naves novas que eu fiz, eu modelei 3D. Eu aprendi a modelar e aí, em muitos momentos, quando eu tava com o prazo no lombo, no lombo, eu pensava assim, velho, que vontade de imprimir esse treco. Não imprimir, não. Dar um print screen, colar na página, entendeu? E deu. Mas daí, cara, eu percebi o seguinte, teve um momento da minissérie, inclusive, que eu precisei pegar o modelo 3D da nave. Que eu peguei o modelo 3D, eu fiz um outline dele em ciano e fiz a arte final em cima. Pra quê? Pra dar a característica artística, deixar orgânica a coisa, não deixar o vetorzinho seco, tá ligado? Sim. Acho que, talvez, eu não tô tentando decidir o que esse cara tem que fazer da carreira dele. Mas se eu estivesse no lugar desse sujeito, sabe? O que o Deodato fez, por exemplo, de se reinventar nesse período que ele era um genérico do Jim Lee, aí ele começou a botar o estilo fotográfico, que era uma parada que ele fazia com o pai dele, antes, sabe? Essa reinvenção dele foi importante. Eu acho que o Greg Lent precisava, se ele realmente tem uma preocupação de como as pessoas veem o trabalho dele, né? Ele precisava se reinventar, talvez usasse as referências fotográficas e botar o estilo dele em cima. Não, Daniel, se ele se preocupasse com o que a gente pensasse, ele não tava fazendo nada disso. Cara, 20 anos, Daniel. Nossa, 20 anos. Eu até entendo as pessoas num relacionamento amoroso, esperando o parceiro mudar e tal, alguma coisa assim, mas 20 anos? Cara, 20 anos. 20 anos, cara, é verdade. expectativa que o cara... Eu acho que o primeiro trabalho que eu vi dele que eu achei, assim, bonito, mas eu não cheguei a catar se tinha cópia daquilo. Provavelmente tinha. Foi uma história que ele fez do Asa Noturna, que se eu não for matinho, chamado Bat Squad, que era... Ele levava a Bárbara Gordon pra andar com ele no trapézio, né? Ela ainda tava paralítica, tudo. Eu olhei o desenho, eu achei bonito até. Eu sei qual é. E ele tem um monte de cópia. Olha, puta, é um pau no cu, velho. Caraca, velho. E aí, sabe o que é engraçado? Ele pega e pega o Scott McDaniel, que é um cara original pra caralho, estilizadíssimo. Mas é original pra caralho. E aí é o que eu digo, cara. Talvez o ponto de ruptura desses artistas que ficam aí gozando com o pau dos outros, como dizem alguns. Cara, é muito simples, cara. Tenta parar de ser realista um pouco, sabe? Você não precisa ser realista o tempo todo. Abraça o subjetivo da arte, sabe? Tenta ser um pouco mais solto o traço. Agora, se o cara curte ser fotográfico, então abraça o estudo da anatomia, sabe? Não fica procurando atalho, sabe? É, uma coisa que comentaram aqui, não é nem quem viu, não sei quem comentou isso, que sem base de desenho nenhuma foto resolve. É um ponto, Doug. Porque, tipo assim, de novo, tirando as polêmicas que eu não devia, já vi quadrinho nacional que usa 3D e aí desenha um boneco por cima do 3D errado. Ele tá flutuando no 3D, entendeu? Porque o cara não sabe encaixar o desenho no 3D. E aí, entendeu? Então não adianta também, qualquer, cara, você dá um raio laser, uma arma laser na mão de um, sei lá, de um cachorro, vai matar ninguém, entendeu? Não resolve o problema, sabe qual é? Ou mata quem não deveria matar, né? É, é. Posso fazer uma intervenção aqui, ó. O Alex da Cruz, ele comentou, ó, cadê o teste nessa live? Os caras roubam as artes dele pra ganhar grana e esse também entende de roubo de arte. Só um pouquinho, mano. É, tá falando besteira aí, né? É. O teste é um trabalho de artesão, cara. Ele não tá publicando milhões de exemplares. Mas ele faz uma peça única que ele pinta uma camiseta, cara. Entendeu? Que ele pinta uma tela. Entendeu? O trabalho dele é outra parada. Se for assim, tu tem que pegar e arranjar a briga com todo tatuador que tu vê pela frente. Eu ia falar sobre isso. Mas assim, e o teste... E ele coloca o after, ele dá o crédito, e tudo mais, né? E o teste, ele faz uma composição nova a partir daquilo que ele tá... da ilustração que ele vai colocar na estampa da camiseta. É uma parada totalmente diferente. Ele mostra a referência, né? Ele não fica dizendo eu não, imagina, eu não fiz isso. Não fiz isso. E essa parada de tatuador é muito foda, porque assim, o que tu mais vê na internet é isso. Se os caras pegam a foto de uma tatuagem de alguém e falam eu quero essa tatuagem igual. Esses dias eu vi um meme de um cara que tirou a foto de uma tatuagem do cara que tinha vários vilões do Batman no braço e no peito, né? e ele pediu pro tatuador dele fazer... Ó, eu quero essa referência. E o cara tatuou o mamilo da foto no braço do cara. Porque assim, tá ligado? Então, é esse tipo de coisa que o Len faz, entendeu? É o tipo de coisa que o cara copia sem um senso crítico. É que o Tom King criou um novo vilão chamado mamilo. Esse é o senso crítico, sem o conceito que ele tá fazendo, sabe? Porque você pega foto, encaixa foto, usa referência 3D e tudo mais e pensa uma composição, pensa uma ordem de leitura, pensa uma narrativa ou você pega um monte de foto, encaixa Photoshop uma em cima do outro e três, entendeu? Gente, só queria pedir pra todo mundo que tá vendo essa live, temos muita audiência aqui, acho que tá super divertido o papo, deem like, ajuda muito, a gente espalha aí a ideia de cópia, porque é sempre bom espalhar esse... as gregg lendárias. Copiar essa ideia, copiem essa ideia. Muito bem. Convido vocês após essa live de irem pro Daniel HDR Daniel HDR Art, meu canal no YouTube, que eu vou continuar, vou terminar essa comission aqui que eu tenho terminada e vocês vão poder ver o processo de sombra dela. O processo do Daniel copiando. É, copiando o quê? Copiando a minha giromba que tá aqui, ó. O que mais me assusta é que, beleza, a gente tem esse site aqui que os caras fizeram, a gente tá vendo vários lugares onde ele tirou ideias, mas e aqueles que a gente não viu? Quantos que... Por exemplo, uma tristeza que eu tenho muito grande de estar nessa live com vocês, e principalmente quando eu conheci o Daniel, ele me deixou muito triste, foi quando a gente foi começar a conversar sobre o Greg Lenn, né? Um dia a gente conversou lá no estúdio dele e aí eu falei, cara, eu sou muito fã do Quarteto Fantástico do Greg Lenn, porque quando eu li isso aqui há anos, eu achei maravilhoso, velho, realismo e tal. E aí o Daniel começou a me explicar essas coisas, né? Sobre essa questão do tracing e tal, e sobre a fama do Greg Lenn, cara, esse gibi, ele foi simplesmente destruído pra mim. E eu achava... Que é isso, deputado. Volta ali, volta ali, volta ali, volta ali, volta ali. Um pouquinho. O quê? Mais? Não, não, nessa cena dos 200 milhões de anos atrás. Ela tá em cima de uma... O que é uma raia? Será que é isso? Pois é, escravo. Então, eu não sei, me parece estranha essa proporção dela em relação ao outro cara lá no fundo. Sim. Ela chama essa perspectiva, né? Ela tá meio gigante, né? Parece que ela divulgou fotos diferentes, colou e não se tocou de que não tá no mesmo plano. Parece que ela tá num plano elevado. Meu, sabe o que eu acho muito esquisito aqui? Beleza, olhem o rosto dela, tá? Tá ali, beleza. Aí a gente vai descendo. Ela tem essa versão, ela parece uma garota muito jovem, inclusive. E aí tu vai virando as páginas, aqui ela é uma mulher muito sensual. É, não tem likeness. Ele pega a foto que tiver na mão e usa. É, a foto que convém, a foto tá naquela pose que ele quer. O cabelo dela, ele varia conforme a necessidade, né? Às vezes ele tá cacheado, um superpoder novo. Ah, eu não sabia que esse ia ter tão transformadora de explicar. Olha isso, meu. Olha essa aqui. Não tem nada a ver com as anteriores, essa Sue Storm. Nada, zero. Impossível essa mulher ser a mesma que as outras. É pior que um filme do Guardiã do Fantástico lá que tiveram que regravar, mudaram o cabelo da mina e ia mudando em cada cena. Cadê? Aqui até eu acho que tá um pouco coerente, né? Até fecha um pouco com a... Enfim, deve ser um desafio pra ele, sabe, achar... Ah, aqui é o Ben Affleck, né? Só pra constar. Ao fundo. O trampo do cara deve ser baixar muita foto, ter bancos de fotografia, gigas de imagens ali guardadas. Não, é surreal, mano. Olha só. Ele sofreu uma... Aqui ele deu uma... Ele botou, né? Como ele não achou uma foto boa, ele resolveu botar uma sombra aqui, né? Pra dar uma... Cara, claramente não encaixa. Essa feição é de outra pessoa. E tá muito esquisito também a sombra bem ali que pega metade do rosto dele e só o outro lado dela. Não tá esquisito isso? Tá, tá. Você perde a sua profundidade completamente. E a luz... A luz tá batendo com gente... Tipo, por que a luz tá iluminando o lado do rosto dele? É, teoricamente... Teoricamente, se você tem essa luz azul aqui, ela devia estar pegando no rosto dele aqui também. A menos que ela esteja na frente dele, o que dá uma bugada. Assim, nessa parte de iluminação, o modo como ele resolveu, assim, independente do modo como vem a luz, cara, tem a questão da fisionomia do personagem, do likeness. Mas esse tipo de paradoxo, ele mostra que realmente é montagem, sabe? É montagem, cara. Montagem fotográfica. É o que eu falo, sabe? Eu não sei, ele tá há 20 anos fazendo isso, ele deve ter a real ideia de que o método dele é eficiente, ele cumpre os prazos, mas ele também... É assim, e ó, ele não é um cara... Ele não é um cara, provavelmente, que trabalha com vários editores, deve ter alguns editores que gostam desse tipo de trabalho e tem leitores que gostam, cara. Na verdade, tem leitor pra tudo, né, cara? Tem leitor, inclusive, pra comprar quadrinho do Life, quadrinho de outros caras e, sabe, eu não tô julgando o valor, eu tô julgando a questão de técnica, né? Agora, infelizmente, na postura editorial, eu acho bem estranho mesmo esse tipo de coisa acontecer. E eu sei porque eu já trabalhei com franquias de cinema, de TV, fazendo quadrinhos, e eu sabia, por exemplo, quando o contrato pra se utilizar determinada franquia era com a aparência dos atores ou não, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei com o prelúdio do filme dos Vingadores, eu não segui likeness, porque o contrato não envolvia likeness dos atores. Aí o cara pode até pensar, mas peraí, mas o Nick Fury era usado pelo Brian Hitch, nos Ultimates. Aí tá, usou, mas deu problema. Eles pararam disso. E, por exemplo, no Battlestar Galactica, no Battlestar Galactica, tive que usar o likeness, mas eu não pegava a foto e fazia um trace. Eu pegava, tentava pegar a aparência do cara e deixar no meu estilo, tá ligado? É por isso que eu falo, cara, foi uma questão desse sujeito, cara, ele escolheu tocar a carreira dele assim, e talvez esse tipo de buzz que possa ter de pessoas criticando ele não afetam ele. Talvez ele nem vá tanto à convenção por isso, sabe? Porque ele vai ter sempre ouvido um comentáriozinho cínico, esse tipo de coisa, sabe? Se ele não mudava, né? Ele tá ganhando dinheiro do cara, é isso. Se ele tivesse realmente incomodado com isso, acho que ele já teria mudado há muito tempo. Tipo, o que o Deodato fez, o que o Roger fez, eu não sei se você sabe, mas o meu amigo Roger Cruz, ali naquele período do X-Men, Alf e Ômega, o desenho dele era guspido e escarrado do Madureira. Ele adorava o estilo do Madureira, ele emulava pra caralho aquilo ali. E aí, quando o Madureira foi questionado sobre isso, o Madureira já tinha manifestado que detestava o Roger Cruz, que queria ver a caveira dele. Tem até uma página que ele desenhou, né, que no jornal que o cara tava... Tá escrito, Cruz Swipes Again. Nossa. E aí, o próprio Roger Cruz, e eu volto a dizer, isso aqui era muito como era o mercado naquele período, cara. Pelo menos pra nós, com o Karate, entendeu? Que na visão de alguns editores, copia o fulano, entendeu? Podia dizer não. Mas tinha gente que conseguia ainda botar o próprio estilo ali. E tinha gente que não botava. O Roger, cara, ele quebra essa lógica e constrói o próprio estilo dele. Hoje, tu olha o Roger Cruz naquela época, tu nota que ele é mais cartunesco, que ele faz uma piada visual. Ou tu vai olhar os fabulosos, cara, que é justamente o Satirizão dos X-Men, é o Roger Cruz puro ali, sabe? Mas quando tu pega esse trabalho dele antes, tinha esse paralelo, sabe? E muita gente, às vezes, que fazia filim nas páginas dele também, acabava seguindo esse esquemão que eu falei. Então, ele mesmo procurou, eu acho, o Madureira, ou ele pegou e já tentou falar com o Madureira, eu não sei se eles se entenderam, Também não me interessa isso aí, não tem nada a ver. O fato é que, cara, quando a pessoa sai dessa lógica, é porque ela realmente se sente incomodada, ela quer mudar o estilo dela. Agora, esse cara, 20 anos, tu falou, né, Vini? É uma escolha de sujeito, cara. Eu quero chegar com a dúvida com vocês do seguinte, tá? E sim, shampoo é foda, concordo. Shampoo é foda. Até o shampoo... Não, o Roger Cruz é foda, o cara desenha muito. Muito, gente boa pra caralho. Cadê? O Thiago também tá dizendo, ó, não me incomodo o Greg Lent. Não sou um fã, mas tem muito artista que me incomoda mais, né? Ele também tá... Quero nomes, quero nomes. O Andrei tá dizendo que os gringos... Te pediram nomes aí de autor brasileiro aí, você ficou pequenininho aí. Pega a mão pra mim. Os meninos falam que nas convenções o Greg Lent é simpático, eu acho que é o que salva. Eu quero puxar o seguinte com vocês. Vocês querem comentar? Não, não, foi aquilo que eu falei. Que é os três pilares, entendeu? Ele entrega no prazo e ele é uma gente boa, é bom de lidar, é bom de trabalhar, é um cara simpático. É o que o Rafa falou. Tudo bom trabalho. O Life também, dizem que ele é um carisma de pessoas, ele tem um monte de deficiência técnica, mas ele entrega no prazo. O fator é que ele não quer mais se relacionar com a editora grande. Se ele tiver ainda no sermão... E falando como editor agora, eu considero muito o que a gente boa a pessoa é. Porque é bom de trabalhar, a gente tá lidando com um cara ali semanalmente, se o cara for um cara emperrado, aquele cara que não ouve crítica, que fica emburrado, que corta a vibe da reunião, eu não quero, entendeu? Então isso faz diferença sim. Mas se ele te entregar um trabalho foda pra caralho no fim do mês... O ideal é que ele tivesse o estreito, que ele entregasse no prazo, que ele fosse gente boa e que ele fosse... Mas então, é isso que a gente tá chegando. Na tua postura como editor agora, tá? Digamos, o cara é difícil de tratar, tu até evita pra não se estressar com ele. Aí tu entrega o roteiro, ele entrega no prazo e entrega com qualidade. Pra ti já bastou. É. Aí eu falo, beleza, eu me giro. É onde eu quero chegar. Pensa esses editores aí então que estão fazendo vista grossa pra ele. Eles estão pensando assim também. Ah, que problema, mano, é que... Não é bom, cara. Ó, então eu quero uma resposta de vocês aqui. Olha só. A gente tem um... Acho que os grandes exemplos assim que foram mais cruéis, assim com o Greg Lennon, é quando ele justamente pega o trabalho de outro quadrinista. Então a gente tem, por exemplo, ali essa suposta... O John Cassidy, é. Isso. Que é o John Cassidy. O que aconteceu? A capa que a gente tá vendo é muito maior, tá, galera? É uma... Cadê? Acho que tem aqui em cima. É uma capa gigante dos X-Men. Aqui, ó. Vocês podem ver. Cara, a capa é enorme e, na verdade, até tá tapada aqui, ó, pelo... Vocês conseguem ver meu mouse, né? Tá tapada aqui, ó. Aqui na parte de baixo a gente tá escrito o nome do Greg Lennon, se vocês derem um zoom. Ou seja, essa capa é toda removida de outros lugares, aparentemente. Porque a gente não tá acusando ninguém, tá? E aí a gente vai aqui na parte de baixo e a gente... Ele... Cara, ele tava com o prazo apertado. Ele precisava desenhar armadura e ele simplesmente foi o pior. Pegou, cara, igual o desenho do John Cassidy. Ele fez assim, ó. Ele pegou naquela ferramentinha e fez aqui, ó. Pra dar um... Sei lá, ele nem o mesmo... Sei lá, tentou fazer um espelho pra ficar menos. Mas eu quero perguntar o seguinte. Certo dia, vocês abrem aí o Twitter, clicaram... Olha só. Fui Greg Lennon-deado. Só que, aparentemente a Marvel libera, né? Tá liberado. O cara é tipo uma... Talvez uma exceção aí, que ele pode fazer o que ele quiser. Como é que vocês reagem? Eu posso dar a primeira resposta. Pode ir lá, Fábio. Ele botar junto. Ele botar junto. Tu não entendeu? Tá bêbado? Não. Ainda não queria. Eu tô trabalhando nem cedo, gente. O Greg Lennon-de... É que tem esse termo, né? Tipo, o Greg Lennon-deado. O Greg Lennon-deado te copiou, Rafa. Tu foi lá no Twitter, abriu e tá um desenho teu com o Greg Lennon-deado assim. Tá, então eu entendi. Vai lá, Daniel. Manda ver. A minha resposta é a seguinte. Se ele se preocupar em botar assim, after Daniel HDR, ou depois Daniel HDR, eu vou me sentir lisonjado, porque isso é uma homenagem. O cara tá fazendo uma referência, uma pose que ele julgou ser, sabe, iconográfica pro personagem. Eu vou achar do caralho. Sabe? Eu já tive um monte de gente que segue meu trabalho na internet ou que é meu leitor, que às vezes pega um desenho meu, assim que às vezes eu posto de commission, reproduz, me marca lá, sabe? E é tipo fanart mesmo. Eu acho... Bah, eu fico lisonjado com isso. E eu acho que profissionalmente falando, uma peça publicada, eu não teria problema com isso. Não teria problema com isso. É só citar o nome do autor. É só que ele vai precisar do quê? de um apêndice de 10 páginas pra dizer onde é que tem cada coisa? Não, né? E biografia, né, a parada. É, o problema pra mim, eu acho que seria o seguinte. Mesma coisa do Daniel, eu acho que se o cara me usa como referência, ser usado como referência é um negócio que é muito gratificante. Mexe com o ego. Recebi fanart, é um negócio incrível quando alguém marca no Instagram. Ah, fanart do Silvio, sei lá. Eu fico, porra, maneiro pra caralho. Agora, o lance do cara me copiar na cara dura mesmo, fazer o swipezão, é que ele é grande e eu não. Entendeu? Se a gente fosse igual, eu ia gastar o maluco. Sacou? Se eu fosse tão grande como ele, eu ia falar, olha esse otário. Tá ligado? A gente entra na fronteira do uso indevido, né, da arte. A gente vê o exemplo lá do Piccolo, que o cara lá, o Kanye West, pegou lá o desenho dele do Robin, entrando no do drive-in lá, não sei o que era, e botou a marca de roupa dele, daí o Piccolo pediu pro cara simplesmente, né, citar o crédito, ele mandou o Piccolo tomar lá onde e tal, pegou mal pra caralho, entre outros tantos casos, cara, eu mesmo, sabe, já tive desenho meu, cara, olha que loucura, cara, lembra o meu print da Liga da Justiça, Rana Barbera? Verdade, eu lembro dessa parada. E eu homenageei justamente o Kevin Maguire, que eu botei ali after Kevin Maguire, que eu dei o meu print pra ele, falei, cara, adoro o teu trabalho, ele adorou, ele disse, uau, eu nunca tinha tido essa ideia, achei demais, né, pois então, tinha site fazendo, aqueles sites chineses, né, que pegam a imagem que não tem resolução cagada que seja, fazem print a rodo, eu precisei ir atrás, falar, cara, derruba isso aí, sabe, e isso aí, eu acho que entra muito parecido com o que o Rafa falou agora, o uso indevido da exploração de uma arte, assim, que você não tá nem acreditando, né. É, porque o ponto é esse, o cara é grande, vai ganhar dinheiro com isso, entendeu, com o negócio que eu fiz, agora, se eu fosse um maluco, se eu fosse o, sei, o maluco gigante aí, do rolé, e aí o cara me copiasse, eu ia botar no Twitter e ia gastando ele, entendeu, ia se acamear, porque eu, olha esse cuzão, tá ligado, uma coisa, um cara bem menor do que ele, e se o cara faz isso comigo, eu vou ficar mal, porque, pô, o maluco ganha dinheiro com o negócio que eu fiz, então são relações um pouco diferentes, entendeu. Cara, só pra contar, ele também escolhe uns que é sacanagem, né, o cara vai lá e faz o Coringa do Brian, tipo, ele pegou o quadrinho mais, talvez um dos mais populares da história dos quadrinhos, que é um quadrinho do Coringa, né, a origem do vilão mais popular, talvez, da história da cultura pop, e só fez igual. Cara, assim, agora eu queria entender, peraí, só um pouquinho, aquela legenda ali em cima, tá falando do Brian Hitchie, olha essa, essa aqui, e olha, o cara com a língua pra fora, todo esquisito, o cara, não, e é bizarro isso, né, porque tipo assim, se o cara, o que acontece, se o cara copiasse uma pose, tipo assim, um três quartos de um rosto, todo mundo faz, mas o cara copia uma pose tão icônica, tão caricata, que é muito fácil, ele cresce, tipo, me sacaneia aqui, olha aqui, eu copiei mesmo, sacou? É só pra ser pego, cara, não é possível. Tu sabe que, um pequeno aparte, desculpa, Paulo Daniel, só falar aqui, eu já recebi roteiro, assim, que às vezes a cena é um flashback, e aí tava dizendo assim, ó, por favor, referencie a morte de fulano, que aconteceu, números anteriores, por favor, pegue o mesmo enquadramento, o mesmo ângulo, aí, beleza, eu pego o mesmo ângulo, tudo, eu ponho o meu traço, né, mas tá referenciando aquele enquadramento iconográfico, daquele momento trágico do personagem, né, que é um flashback ali, mas tá pegando o mesmo enquadramento, mas tem o outro traço ali, ali não, né, não é o caso. Tem um exemplo disso recente, né, nesse arco do Batman, do, do, do Tom King ali, tem na, na parte, tem aquela edição que, dele, da Mulher Gato, que eles ficam discutindo, de como eles se conheceram, qual foi realmente o primeiro encontro e não, e a, a edição toda, ela vai mesclando o estilo, porque aí uma hora é o estilo do ano 1, uma hora é o estilo dos anos 60, mas é o artista desenhando, do jeito dele, com a estética. É o traço, é o traço. É, mas, sabe, simulando a estética do Matricelli, simulando a outra estética, mas é o trampo do cara, né, então, e tem o contexto, não é roubar, na minha opinião, assim, eu concordo que é isso, se o cara roubar a minha parada, e tá ganhando dinheiro com a parada, eu vou ficar super chateado, a coisa do fã fazer a ilustração, e, e é mó da hora, igual quando a gente, eu tava fazendo o meu quadrinho, e aí eu convidava pessoas pra fazer artes, do meu personagem, eu, tipo, achava demais, sabe, ver outras pessoas fazendo, tendo outras soluções, mas, na moral, se eu fosse, se o Greg Lange me roubasse, ou qualquer cara, eu ia falar, mano, eu vou te encontrar no evento, e vou te deitar na porrada, rapaz, eu vou te arrebentar, tipo assim, esse é o exemplo, que a gente quer dar pra você hoje, é simples, é que você tá me roubando, entendeu, tá tirando o leite da minha filha, aqui de casa, eu vou te quebrar a pau, então, melhor não. Mas e se ele apresentar assim, olha, essa aqui é a foto da minha filha, o que que tu vai dizer? É, pois é, tipo, é complicado, entendeu, mas sim. Eu tenho o exemplo perfeito pra isso aí que o Paulo tá falando, olha só, galera, só pra constar, primeiro, obrigado a todo mundo que tá dando like nessa live, isso ajuda demais, e também obrigado a todo mundo que tá seguindo meus amigos, porque eu fico feliz quando a galera segue gente bonita, e gente bacana, e eu só trago gente legal pra fazer essas lives, e espero também que a gente, nós estejamos dando um belo entretenimento aí nessa noite, né, a gente tá quase meia-noite aqui juntos, então, estamos muito felizes com a participação de todos. Olha só, o Daniel Souza, que também é artista, trouxe o seguinte, olha só que curioso, um ponto bem importante sobre Aliens, do Land, é que o Tristan Jones acabou de perder o emprego, porque ele fazia uma série pra Dark Horse, e que foi pra Marvel, ou seja, o motivo que a gente tá fazendo nessa live, é que o Greg Land voltou a atacar, vamos dizer assim, né, dia 1º de setembro, só repetindo pra quem chegou agora, o Tristan Jones, justamente, fez uma acusação de plágio, né, ele disse no Twitter aqui, teve 11 mil curtidas, que uma capa do Omnibus, do Aliens, do Greg Land, foi um swipe, de um trabalho dele, e agora o Daniel tava se passando aqui o contexto, de que o cara perdeu o emprego, porque a franquia foi pra Marvel, e quem trabalha na Marvel é o Greg Land, que pegou o trabalho do maluco, meu, como assim? Nossa, pra te ver, né, e o editor, e o editor, e o editor, pensou assim, cara, vamos usar aquele material que foi publicado na outra editora, que tinha licença, sem dó, eu acho isso muito errado, cara, é sacanagem, é o que a gente falou, é estrutural mesmo, é estrutural o problema, porque assim, uma coisa é você pensar o seguinte, beleza, tudo que foi desenvolvido previamente, dentro de uma franquia, acaba pertencendo pra, pra aquele segmento, né, vou dar um exemplo bem simples, quando o Conan, tava na, na Dark Horse, a Dark Horse lançava, inclusive, o material do John Buscema, né, eu tenho dois encadernados da Dark Horse, de Essential, lá do Conan, do John Buscema, né, é com o Roy Thomas, lá em preto e branco, coisa que saiu na Marvel, entende, muita capa pintada por encomenda pra Marvel, republicada, republicado, republicado, ou seja, se tem royalties, digamos, por causa do uso de direito da arte, vai pro bolso de quem? Do artista, que tá tendo a sua capa republicada, né, aí agora, tu vai dizer assim, não, faz um treco igualzinho, a diferença é que ele, provavelmente, não precisaram dar essa ordem pra ele, né, ele fez igualzinho, faz igualzinho, lá o que saiu na outra editora, até porque, em 30 anos, o Alien era publicado onde? Na fucking Dark Horse, entende? E agora, que foi pra Marvel, os caras iam pegar referência de onde? Do bonequinho? Ia ser mais digno se eles usassem o bonequinho, entendeu? Pra referência, pra desenhar. Agora, não, ele pegou o trabalho de um cara, de um cara, que provavelmente tinha direito de royalty, cara, pra receber pra uma republicação de capa, isso é muito, cara, isso é muito errado, velho, é muito errado. Desonesto é a palavra, acho que é isso aí. Vamos mandar um xenomorfo pra ele. Não, mas não é só pra ele, tá ligado? Cara, é pra essa postura editorial, cara. Verdade. Eu acho que, pra gente terminar assim, é muito errado, velho. Acho que a gente já andou bastante nos assuntos, eu quero o seguinte de vocês, como eu falei, fora essa capa do Alien, o Greg Lenn, ele continua trabalhando pra Marvel, e fazendo artes internas, inclusive recentemente saiu no Brasil, se não me engano, saiu nessa nova saga aí do Carnificina, ou até na mensal do Venom, se não me engano, acho que foi na mensal do Venom, um trabalho dele com o Homem-Aranha, o Simbiont Spider-Man Alien Reality. Então, a gente tem aqui o Greg Lenn. Tô adorando o seu inglês. Muito obrigado. Com o Jay, aqui, como o Inker, como artes finalistas, e o Frank, obrigado. E o Frank Darmata, colorista. É brasileiro o Frank, não é? Se não me engano, ele é? Não, sei. Ele tem um colorista muito famoso, que eu descobri recentemente que é brasileiro. Mas, enfim, o que eu quero mostrar é, olha o desenho dele hoje em dia. E só uma coisa que eu tenho curiosidade de vocês, por algum motivo, me parece meio vazio às vezes, não sei explicar. Porque eu não sou artista, mas, ó, ele hoje em dia, eu acho que ele diminuiu um pouco essas referências, ou não. Não sei o que vocês pensam. Porque o rosto aí da mulher não é aquele lá da... É o mesmo, né? É o mesmo, cara. É a mesma parada. O que vocês acham do desenho dele hoje em dia? Eu cansei. Cara, tem o ganho do colorista ali que... As cores estão boas, não estão ruins, né? Mas é vazio. É uma parada que, tipo assim, sei lá. É um sanduíche de... É um pastel de vento, como fala, né? Eu acho tudo meio plástico. Acho que a melhor palavra para descrever isso aí é plástico, entendeu? É tudo de borracha. Artificialzão. Também da cor, viu? Porque não sei se vocês sabem, a cor é uma das partes que menos... Que paga menos, né? Por página. esse próprio colorista, ele pode ter feito muito degradê, essas paradas, porque ele faz a... Miguelão, né? Rapidão. Só tem encaixe. Não, e o colorista é o que mais sofre no processo, né? Às vezes atrasa toda a produção. Ele é o último, é o cara que vai pegar a finaleira já, todo mundo devendo, ele pega só no tempo. 4 dias, 25 páginas, 22 páginas, vai. Cara, as caras são todos iguais, olha só, olha essa. Essa aqui eu já vi umas 5 vezes. Eu não sei, também tem uma coisa, assim, ó, vou dar uma real, assim, eu acho que se o cara for, como é que se diz, procurar a Sarna para se coçar, ele for fazer os comparativos, ele vai começar a linkar agora, porque afinal de contas, são 20 anos de carreira, né? Quando o cara criou alguma coisa que ele não usou uma referência, ele acabou meio que, né, repetindo ela tempo depois. Então, assim, se você for olhar desse modo, quando fulano desenha um rosto em conta, ele vai sempre parecer com um outro rosto que o cara criou. É o tipo de coisa, assim, sabe, ele... Sei lá, cara, é a escolha desse sujeito, cara, o que a gente tá falando desse cara ainda? Pra ter, assim, já que o professor, o cara desaprende, porque dá pra ver que ele é completamente independente de referência, assim, e como ele falou... Ele vicia, ele vicia. É isso que eu tô falando, a gente não sabe, a gente não sabe a trajetória dele como um artista, qual foi a curva de aprendizado dele. Se essa curva chegou um momento que ele parou no meio do caminho, sabe? Que ele começou copiando, daí ele tentou ser, digamos, original, final, daí ele recebeu muito não, ou não pegou muito trabalho, ou de repente ficou mais lento, e ele falou assim, cara, quer saber, velho? Ninguém vai lembrar, duvido, né? Ninguém vai lembrar do que eu fiz números anteriores, eu vou ficar repetindo, flipando, e não sei o quê. Eu não sei, a gente tá meio que, tipo, crônica esportiva, a gente não tá comandando um time aqui, a gente tá parecendo sala de redação lá da Caúcha, só cagando regra. Então, minha opinião como professor é a seguinte, a curva de aprendizado, ela diz muito. Então, por exemplo, assim, se ele chegou em algum momento, e ele achou que era desvantajoso pra ele tentar ser original, tentar se reciclar, é, e aí ele, ele continuou nessa sistemática, pode ter sido uma escolha dele. Agora, se eu for analisar o início dele pra agora, eu achei o desenho dele mais limpo, ele tá mais 2D, ele tem muito mais hachura, ele usa muito mais linha pra fazer expressão, ele não tá dependendo só da cor, modelando o rosto, né? Mas é que ele tem um arte finalista também, né? Pode ser também. A gente não sabe quanto que o arte finalista. Não é ele 100%, né? Será que o arte finalista, cara, deve ser muito bizarro o arte finalizar algo assim, porque ele recebe, queria até o, como é que é, será que ele recebe o negócio com a foto? O Greg Lander, ele tenta, não, ele recebe um desenho. O que ele deve receber é o seguinte, o Ciano ali, né? Então, é, se o cara é um arte finalista tradicional, provavelmente o Greg Lander, por fazer digital, isso é evidente, ele deve fazer lá um arquivo, né, com as dimensões do diagrama da página, é mandado pro cara via banda larga, o cara recebe, imprime num diagrama, se ele faz tradicional. Se ele for digital também, ele recebe o arquivo, larga uma leira em cima e faz digital ink, né? Imagina, um dia chega assim, que tá faltando uma página, né? O Greg, ô Greg, faltou aqui uma página, tu esqueceu de mandar? Não, não, pega um GP qualquer aí do Batman e só, tipo, só desenha por cima e já era, né, cara? É, é piada, mas chega a ser meio triste, cara. Eu acho que... É triste, é triste. Mas é esse negócio que o Carlos falou, até o Carlos é aluno meu, inclusive, que, cara, ele há 20 anos fazendo isso, ele faz o swap mental mesmo, entendeu? Já tá num ponto que não é nem mais não vou roubar, já é o moto perante dele, ele já faz assim, mesmo que ele não pense em copiar fulano, ele fez tantas vezes ao longo de tanto tempo que já já sai o copiado. Mas o que o Carlos aí falou também é pertinente no referente até a quem não copia, quem já tem mais ou menos maneiras de resolver determinados closes e ângulos, é o chamado desenho miojo, né, que eu falo brincando, que é aquele desenho que tu faz em 3 minutos, porque tu já sabe a construção do rosto daquele ângulo, mas isso deve ser a prática. E a tendência desse tipo de desenho que o cara fica rápido, ela fica muito, é muito amalgamado, né, é muito amalgamado com o estilo do cara, e a tendência é esse tipo do desenho rápido ter muito mais personalidade e ser mais geometrizado, ele meio que simplifica mais. O cara que ele é fotorrealista, né, digamos, pra um determinado ângulo, é porque ele decorou aquilo, então ele renderiza a sombra do mesmo jeito, ele vai arredondar o que tem que arredondar, então, tende a ser uma máquina em série. Agora, se o cara fizer um rosto assim e o outro rosto tá um pouco assim, ele tende a geometrizar, então o cara fica rápido mesmo, ele memoriza, fica por osmose, tá ligado? Fica por osmose. No caso dele, eu duvido que seja isso, realmente é bem sistemático, ele deve ter closes, câmera de cima, corpo inteiro, gente voando, e ele mesmo deve lembrar, ah, eu já fiz uma pose daquelas, o cara pega, vai lá e flipa, corta o braço, faz assim. Metade do tempo de página que ele usa pra desenhar, ele não usa pra desenhar, ele usa pra ficar pegando o banco de imagem e ajeitando e rodando e trocando posição. E sabe o que é mais louco? Eu fico às vezes me perguntando, o Alex Raymond, cara, ele usava fotografia, só que o Alex Raymond pra fazer o Príncipe Valente, ele ficou cerca de 3, 4 meses, cara, na Inglaterra, tirando foto dos ambientes, das armaduras e tudo mais. O Alex Raymond, eu falei Alex Raymond, perdão, Harold Foster, falei Príncipe Valente, é que o Alex Raymond, no Flash Gordon, ele também usava modelo vivo. Tem um monte de foto dele no ateliê dele, com os modelos posando, segurando as aninhas pra fazer arma espacial, as modelos fazendo assim. Eles usavam modelo vivo. Tem um filme, porra, tem um filme do Jerry Lewis e do Jim Martin, que é o... Ah, cara, esse filme é do caralho, não sei se vocês já viram esse. Artistas e modelos, artistas e modelos, que o Jim Martin, ele faz um desenhista de quadrinhos e o Jerry Lewis, ele é fã de quadrinhos, mas ele queria fazer livro infantil. Aí eles trabalham, eles trabalham furreca, e aí eles moram num apartamento, estão com aluguel atrasado, e a vizinha deles é a ilustradora de um gibi chamado Batwoman. e aí a modelo dela que pousava pra Batwoman é a Shirley MacLaine, novinha, tá ligado? E era uma prática muito comum nessa época. Esses caras que eram fotorrealistas, eles flertavam com o realismo fodão, sabe? O Alex Raymond, o Harold Foster, o Bernie Hogarth, e o Bernie Hogarth sacava pra caralho de anatomia. Eles usavam o modelo vivo direto, cara. E nem por isso eles deixavam de botar o estilo deles, sabe? Eu aposto que pra ter um computador pra processar essa merda dessas imagens do caralho aí, se ele pagasse um modelo vivo pra ficar posando pra ele, era mais digno, caralho. Sabe? Você citou o Ralph Foster aí, a gente falou mais cedo daquele lance de que tem gente que não leva a sério o quadrinho e tudo mais, o Ralph Foster foi um que ele achava, ele tava num círculo da Belas Artes, que quando começou a fazer quadrinho ele não queria não, ele fazia quadrinho pra ganhar dinheiro só. É, ele fazia pra ganhar dinheiro, o agente secreto X9, outros séries policiais dele que ele fazia assim, né? É, porque não era isso, mas aí, cara, tava na época da depressão ali, da crise da bolsa, e o aluguel, olha que doideira, alguém falava pra ele assim, irmão, quadrinho tá dando dinheiro, tá ligado? Pô, eu vou fazer isso então pra ganhar dinheiro, olha que doideira. Quem quiser, inclusive, saber do Causus, o último episódio do Causus, que saiu semanas atrás, foi sobre oito moleques dentro de um apartamento chechelento, lá no centro de Nova York, em 1941, fizeram um gibi de 68 páginas num fim de semana. Num fim de semana. Tu acha que eles não usaram foto? Tu acha que eles não usaram uma referência? Sabe? É lógico que eles fizeram, porque era esse desespero, cara. Me diz se esse cara tá desesperado, sei lá, velho. Eu não sei, eu não conheço a vida dele, eu não conheço. Vai que ele dividou, vai que ele tá com a Jota ali na porta, tá ligado? Sei lá. O Raul Foster, tipo, ele é, pesquisando um pouco sobre esse tema, ele foi um cara muito referenciado em vários trabalhos de artistas contemporâneos e depois, porque ele foi um cara que criou muitas soluções gráficas, né? Então, assim, o pessoal não só queria copiar exatamente as coisas ou o estilo dele, mas, pra época, ele criou soluções que eram, que, tipo, resolviam muito, né? Por isso aquela coisa do Hollywood, por exemplo, naquela dos 22 quadros, né? Ótima lembrança, Paulo. É, o Hollywood falava isso, né? Ó, você tem essas soluções rápidas e eu, pra mim, quando o Hollywood fala ali, né, no texto, ah, pode copiar, pra mim, eu acho que ele tá tirando uma onda, tá ligado? Acho que ele tá, tipo, de zoeira, tipo, ó, se tu é ruim, mesmo eu te dando beabá, tu é ruim, então copia aí, que tu é um mérito ele é um dos caras que, cara, o Frank Frazetta fazia as cenas do Tarzan do Ralf Foster, sabe? Aí você vai dizer que o Frank Frazetta é ruim, tipo, não tem como, né? Tipo, os caras são ícones da parada, né? Isso que tu falou dos quadros do Wallace Wood, isso aí é interessante lembrar, porque é como tu aprender a construção, a regra de construção de uma frase, mas tu tem o teu sotaque, a tua entonação e tudo mais. Tu pode até usar algum daqueles enquadramentos, mas aquilo ali, no teu estilo, na tua maneira de desenhar, é válido, é ouro, sabe? Aquilo ali é um porto seguro até pra tu usar. E o que ele tá falando, o que o Paulo Daniel falou aqui, a gente às vezes, sem perceber, a gente usa esses recursos, de tanto que a gente lê quadrinhos, a gente percebe que outros autores também usam, mas é o que eu falo, o cara põe o estilo dele, sabe? Tu pode pegar um monte de história em quadrinhos e pegar enquadramentos similares, tu vai ver que eles estão usando esse recurso. É por isso que eu digo, ele poderia usar... O desafio dinâmico lá da Dynamo, né? Quando a gente participa, você tem, em um dia, você faz uma história em quadrinho toda, né? Lá no... Quando a gente se reúne e tal, então tem os turnos de manhã, de tarde, de noite, tem o pessoal desenhando. Cara, várias vezes na hora que eu... Sempre quando eu sou convidado e eu tenho que resolver uma página em quatro horas, cara, tem um ou dois quadros que eu pensei, ah, tem aquele quadro do Hollywood que dá um ganho nesse... Nesse dois, três quadros eu vou fazer, mas eu não vou copiar exatamente o cara que tá fazendo. É aquela solução gráfica que ele tem que funciona. interpreta que tu interpreta com a sua maneira de ver as formas, né? É, porque ali... Eu queria terminar a live com um comentário maravilhoso do Diego Altiles, que é... Não, opa, não é esse aqui não. Cadê? Olha que sensacional. Ele acredita que o Greg Land assista um pornozão já pensando nas páginas pra usar. Então fica aí essa lembrança, essa cena na cabeça de vocês. Tá, gente? Vocês têm alguma consideração? Vocês têm considerações finais? Acho que podemos ter... Dar um... Tô com sono. Cara, é, e assim, ó, amiguinho, você que gosta de... Você quer ser desenheiro, toma vergonha na cara, aprende a fazer a parada, não usa atalho, tipo, não adianta... Esses atalhos que existem digitalmente, não adianta nada disso se você não souber fazer o arroz com feijão. Se dedique, faça o arroz com feijão, porque você só vai crescer quanto profissional com o tempo. E é isso. E leia quadrinho nacional. Nossa, minha legenda acaba logo que eu quero dormir. Gente, tô trabalhando desde as 9 da manhã, gente, vai dar mais de 12 horas trabalhando sem parar. Mas a coisa é o assunto final. Vamos ler quadrinho, vamos desenhar, vamos seguir a gente nas redes sociais todas aí. Tem link na descrição que eu sei que o Vinícius botou. Botei. E se você faz quadrinho, se você tem quadrinhos e gostaria de publicar seus quadrinhos, agora abriu convocatória esse mês aí. Então, mande seus quadrinhos para agora. Vamos conversar. Espera aí, vamos conversar. Se você entregar no prazo, vale tudo, ele vai dizer. Essa é a pergunta. Ai, ai. Aqui, ó. Entra no site da Guará também. Ó, na aba Univí, aquele botão do Universo ali, Viní. Universo. Tem o lance da convocatória. Pois é. Eu recebi o e-mail. Eu vou me organizar, quero mandar material lá, viu? Ó, chão de bola. Então, mande pra gente, vai ser maneiro. Estamos animados. quadrinho aí desde 2015, o Maia, que eu tenho produção junto com o Fábio, que é roteirista. A gente já, inclusive no FIC, que a gente se encontrou no último FIC, Rafa. Eu fui lá, conversei contigo na mesa e tal. A gente tinha levado a edição recente que a gente tinha lançado e foi um dos primeiros eventos em que eu me senti super feliz que a gente vendeu, deu pra pagar a mesa, deu pra, sabe, o retorno foi massa. Olha que bonito. que tem contato com o nosso quadrinho, o pessoal engaja muito, gosta muito da história, do personagem e tal. Então, acho que vai ser legal fazer essa parceria aí. Manda pra gente, a galera me gastando de prazo aí. Quem tem, tem a Chita Guará aqui que tá assistindo a live e pode dizer que não é só prazo que conta, não. Tá? Ó, tem denúncia aqui, ó, rapaz, tem denúncia aqui. O Denis tá dizendo pro Vinícius, bota o link na descrição. Não igual a certos youtubers por aí, jibtubers. Olha, eu não sei pra quem faz essa denúncia, não sei se tem jibtuber aqui com a gente. Olha só, Denis, você tá desatualizado que agora tem um editor no canal que está botando os links corretamente. Tô pagando ele pra isso. Eu quero dizer uma coisa assim sobre como fã, né? A gente teve alguns comentários aqui na live de uma galera comentando que não se importam com isso. E acho que cada um tem o direito de pensar exatamente o que eles querem, né? Porque afinal, eles só estão consumindo o produto. Cara, depois que eu descobri isso, como eu falei que o Daniel me mostrou no Quarteto Fantástico lá do Ultimate, cara, tudo do Greg Lennon pra mim eu não consigo ler, assim, é muito difícil. Inclusive, muitas vezes eu compro o GB sem saber que é dele, aí eu, cara, de novo, sabe? Então, sinceramente, vocês são artistas, vocês deram a visão de artista e inclusive agradeço porque a gente conseguiu construir uma parada muito bacana, né? Que eu não ia conseguir sozinho, né? E várias visões de mercado. Mas, cara, na minha visão de fã, cara, eu não consigo comprar o trabalho desse cara, de verdade. eu abri meu debate com isso. A maior parte das pessoas tá cagando e é por isso que tá vendendo. Que o cara não foi impulso ainda, entendeu? É igual fazer o Velozes e Furiosos 42 aí no espaço, tá ligado? Tá vendendo, irmão, vamos fazer, vamos fazer isso aí. Você quer que pare de fazer? Para de assistir a porra do filme. E o Velozes e Furiosos não era uma cópia daquele filme do Keanu Reeves? Como é que era, cara, o primeiro filme? Eu sei que é o mesmo... Velocidade Máxima, aquele? É, não sei que é o mesmo plot, assim, o cara policial se infiltrando, esporte radicado, era tudo a mesma coisa. Ah, sim, pescador de emoções, né? Um treco assim, Exato, exato. Pescador de emoções, treco assim. Mas, assim, no Velozes e Furiosos, depois que eu vi o The Wayne Johnson, The Rock, pegar um míssel com a mão e jogar num navio, mano, eu só estou esperando aparecer nos próximos filmes o Transformers e o Pokémon junto e... Ah, meu, a Sandra tinha que gostar de Transformers, é o tipo de pessoa que gosta de Transformers, lamentável. Você tem direito de estar errado, Sandra. Tem, tem todo direito, meu Deus. Ó, com essa eu termino essa live, eu só quero lembrar vocês de algumas coisas. Primeiro, obrigado a todo mundo que deu like, obrigado a todo mundo que comentou e ajudou a fazer essa discussão mais legal ainda. Já tinha gente especial aqui com a gente, mas aí tem mais, quase, mais de 300 pessoas ficaram ao vivo com a gente, deixaram mais legal. Quero te lembrar também que nesse momento, lá no canal do Daniel HDR, que é o meu amigo que está aqui embaixo, tu pode ir lá que vai ter uma live dele desenhando o que mesmo, né? Estou fazendo uma commission com a Mrs. Freeze e o Mr. Freeze, estou terminando a sombra dela. E está bonitão, demais. E está copiando de quem, Daniel? Obrigado. Dos espíritos. É uma mesa redonda, né? Os espíritos. A gente só chamou o Rafa aqui, porque ele é o cara que copia, né, gente? É por isso, né? Mas, enfim. Claramente. Beijo para todo mundo aí, meu. Valeu. Valeu, galera. Se cuidem. Um abraço. Beijo vocês daqui a pouco. Até.